Esse é muito importante, esse benefício, nós esperamos que ela saia. Hoje eu estou com 60 anos, mas quero ver ela sair. Melhora muito, melhora o crescimento que vive. Muitos governos que passaram prometem e não fazem. E flui mais por aqui, que tanto faz vindo de queimada nordestina, como vindo de cansação. Já era para nós ter essa estrada de velho. São muitas as vantagens que tem, porque a cidade tem a crescer, porque todo mundo que vem para a cidade aqui, chega aqui é ponto final. Essa estrada não passa. Se tivesse o fluxo de veículo de cansação passando aqui, daqui para a cansação, seria muita vantagem para o desenvolvimento da cidade. A população vai ganhar muito com o desenvolvimento, tanto do comércio quanto da locomoção. A gente sofre só tendo uma saída da cidade. Muitas vezes algumas empresas não vêm fazer entrega aqui por causa disso. E aí o comércio sofre com isso. É um sonho, é um sonho tanto dos mais velhos quanto dos mais novos, que essa estrada esteja efetuada. E a gente torce muito que consiga, porque vai trazer desenvolvimento para o nosso município. Rapaz, eu acho louvável a ideia, tanto é que esse projeto da CDL Kijinde, junto ao Poder Público e à Câmara dos Vereadores de Kijinde, veio a nos influenciar mais de entusiasmo. Eu acredito que essa estrada já era para ter saído. Se não me falha a memória, em 1998, o senhor Antônio Ricardo Magalhães já cogitou que ia dar continuidade. Bom, até hoje a gente não conseguiu nada. Quem sabe se agora, com essa nova gestão, com esse entusiasmo da população de Kijinde, que quer fazer uma carta aberta, que eu acho a ideia louvável, entendeu? Se não tem como dar mais uma pressão ao governo do estado para que dê esse segmento. Com certeza é importante, sim, porque vai melhorar o escoamento da produção. E com certeza vai trazer vários benefícios para o nosso município. Desde quando eu comecei a frequentar os movimentos sociais que a gente fazia essas viagens, já se falava nessa pista que liga Kijinde à cansação. Só que até o momento era só projeto de papel, né? E agora a gente espera que dessa vez possamos ter êxito e venha a ser concluída realmente essa pista aí para ligar esses dois municípios tão importantes que é a Kijinde à cansação. A estrada é muito importante, né? A Kijinde merece essa estrada, assim como merece tantas outras coisas. Eu acredito que Kijinde precisa de uma universidade, de outros investimentos, na indústria, principalmente na indústria da agricultura familiar. E a estrada vai servir para o escoamento dessas mercadorias. Então é muito importante a estrada. Eu não diria que seria a coisa mais importante nesse momento. É importante porque nós já temos essa necessidade de transitar mercadorias. Mas nós temos uma necessidade maior de investir hoje em Kijinde em microindústrias, né? Em valorização do nosso alimento, que o município cresça, né? E a estrada, ela é muito importante nesse sentido. Mas eu duvido muito que ela traga o progresso que as pessoas esperam que a estrada traga. A estrada é via de acesso, mas duvido muito que as pessoas venham aqui consumir, por exemplo, porque tem uma estrada. Isso já acontece em muitos municípios que tem estrada e o lugar não se desenvolve ainda assim. Esse tipo de desenvolvimento pode gerar o efeito inverso, né? Possa ser que as pessoas passem a sair mais, já que aqui não está oferecendo o que a gente precisa. que, na minha opinião, são microindústrias que envolvem a agricultura familiar. Sem estas, a gente não terá. Porque a gente tem produção, a gente tem alimentos, no entanto, ela não é valorizada na forma de produto, né? Então, no supermercado, por exemplo, a gente não encontra mercadoria aqui em Kijinde. A gente compra tudo de fora, tudo de fora. E não valoriza a nossa produção local. Olha, é uma luta muito grande. que eu tenho conhecimento. Aliás, desde a época do ex-prefeito saudoso Felizberto José da Silva, que as nossas autoridades, entrando prefeito, saindo prefeito, sempre nessa luta para conseguir a sequência da BA 381 de Kijinde até Cansansom. Eu acredito que deva só isso, hein? A estrada tão sonhada por parte da nossa população. Essa campanha surgiu diante de algumas reuniões que a gente teve anteriormente com os associados da CDF, né? É um pedido antigo dos comerciantes e também um pedido antigo da população. Essa BA vai trazer um grande desenvolvimento para o nosso município, principalmente na geração de emprego e renda, né? Que é o que o nosso município está precisando. Kijinde é uma cidade que é bem localizada geograficamente, né? Estamos no meio de várias outras cidades, né? Com fácil acesso para outras cidades, porém, não temos estradas pavimentadas, que dificultam a gente conseguir desenvolver. Então, estamos fazendo uma campanha voltada à ampliação dessa BA 381, né? Gostaríamos de pedir juntamente ao governador do estado da Bahia, né? Para que olhe com carinho essa estrada, né? O desenvolvimento que ela vai trazer, né? Já temos, já firmamos apoio com o poder público, né? O poder executivo, o poder legislativo também está conosco. Foi apresentado esse projeto na Câmara de Vereadores. E, graças a Deus, temos a ascensão de todos os vereadores juntos nessa causa. E quero convidar você, que faz parte da população quijinguense, você também que é de fora, né? Para a gente abraçar essa causa, né? Precisamos ter todas as pessoas engajadas em um único objetivo, que é cobrar o desenvolvimento do nosso município, né? Essa estrada, ela vai trazer, vai facilitar na logística, né? E todo o nosso município vai facilitar a ida e vinda de carros, caminhões e tudo isso. Vamos conseguir, justamente como eu falei no início, uma maior geração de emprego e renda para o nosso município. E é isso que contribui para que o município cresça e se fortaleça cada dia mais. Música 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 Tchau.